Eu sou o Philip Schoenberg, hematologista aqui da BP. A leucemia é caracterizada por duas coisas, ou você tem uma falha de maturação das células da médula óssea, na médula óssea onde as células são produzidas e elas têm que se tornar adultas antes de cair na corrente sanguínea. Quando tem uma falha, você pode ter uma leucemia aguda. Esse é o tipo de leucemia que as pessoas ficam um pouquinho mais preocupadas e com isso você tem uma série de repercussões onde a medula passa a não funcionar de uma forma adequada. Mas você também tem as leucemias crônicas, que aí é diferente. Aí não é que as células não estão se tornando adultas. Elas estão se tornando adultas nas leucemias crônicas e só que elas estão sendo produzidas em uma quantidade aumentada. Então você tem um aumento de leucócitos, um aumento dos glóbulos brancos e que caracteriza a leucemia crônica se essas células que estão aumentadas forem adultas. Então, grande diferença entre as leucemias agudas, que é o que as pessoas têm, né? Ficam um pouquinho mais preocupadas com essas células jovens, não se tornando adultas, uma disfunção na medula óssea e a leucemia crônica, que as células estão se tornando adultas, estão aparecendo em maior número na corrente sanguínea. Você pode ter aí em ambos os cenários uma disfunção da medula óssea, pode cair outras contagens de sangue, plaqueta, pode cair, a pessoa pode ficar anêmica e a pessoa pode ter aí uma série de outros sinais e sintomas que a gente considera como não específicos, como febre, mal-estar, não tá se sentindo bem, sintomas de anemia. A leucemia aguda, ela ocorre de uma forma muito mais rápida e a leucemia crônica de uma forma muito mais crônica, muito mais indolente. O tratamento vai depender demais do tipo de leucemia, se ela é aguda crônica, mieloide ou linfóide. Então você pode ter leucemia aguda, linfóide ou mieloide, leucemia crônica, mieloide ou linfóide. Então essa caracterização vai ser fundamental para definir o tipo de leucemia, além de ser aguda e crônica, se ela é linfóide ou mieloide. E a partir daí que vai se desenvolver um plano de tratamento que pode envolver aí uma série de drogas, dependendo do tipo, mais nas agudas, um transplante de medula óssea, pode ou não envolver quimioterapia, no caso das leucemias crônicas. Então aí que vai dar origem a todo o plano terapêutico. Então, importante é diferenciar os tipos de leucemias, se ela é aguda crônica, mieloide ou linfóide, e a avaliação do paciente que vai dar aí a origem a um plano terapêutico para esse paciente.